Pode bater? Pode. Não, não sei, tem que esperar bater, eu acho. Ah, já estão pegando base, que base? 2,37. Atenção aí, eu tô dando bônus, hein? Filha da puta. Esse cara é meio... Você tem relatório disso? Tem. Tem, é pra queimar. Não é normal se não queimar. Mas ele não tá off. Não, tá não. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sai, eu nem falo os pãozinhos, gente. Pegou? Perdeu o líder. O pai abriu. Não, voltou, voltou. Voltou? Voltou o quê? Voltou o quê? E aí? Voltou a tropa? Ah, não mandei tropa, não. Mas não tirou quase nada de lá. Tirou 430 de red. Qual falange? Bom, papai é... É isso mesmo. E o que ele tem, nada? Ele tem 7 mil de tropa. Ele tá... Ele tá com... Abre espaço pra mim, Lampião, por favor. Peraí. Eu vou abrir mesmo. Eu também... Devolvo os últimos. Peraí, eu vou tirar. Peraí, 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 peraí. Clássio mandou 4. O Prince eu vou devolver. Tequinha cola aqui, colou? Já. Devolvi o Prince, você manda T5. Vem. É INF? É INF. Tá, tá cheio. Já mandaram na minha frente. Eu mandei T5. Tem que voltar mais alguém. Ah, seu... Eu vou voltar o... Calma, calma. Calma. Vou voltar o Falconer. Vou voltar o Falconer. Primeiras namas, pô. Voltei o Falconer. Manda T5. Você é lerda, Tequinha. Sou merda. Mandou? Mandei. Pronto. Agora eles vão ter que pedir pra dividir. Isso. Eu quero T5. Agora nós vamos ligar um tal de um asa. E um tal de um coelho. E um tal de um coelho só de segurança, né? Não, velho. Se voltou o tropa comigo, você vai voltar com certeza. Ô, Lamp, divide aí pro Falconer voltar. Quem? Falconer que você tirou pra poder voltar aí. Sim, eu dividi quem? Deixa eu ver quem que tá conduzendo. Avisa no chat. É o seguinte, vocês precisam escrever no chat pra mim. Ele precisa mandar só metade. Eu vou devolver o Zulu. Tá? O Zulu mandou 177. Avisa o Falconer. Manda 100. Escreve aí pra mim. Falconer manda 100. Eu não consigo escrever não, gente. Porque eu tô com os rostinhos. Agora... Aí tá foda, velho. Eu tenho que ter prevenção raleia. Esse eco tá terrível. Espera, mudou o set? O eco agora é do Renatão. O Renatão é só mutar, gente. Mutei não, abaixei o som. Mudou, mudou. Ele mudou o set, com certeza. Ele defendeu muito bem meu rali. Ele mudou, ele tava com o set de familiar. Agora ele tá com o set de casa. Agora tá com o set de caça. Não, eu sabia que ele tava bom desde o início. Ele botou o set de guerra. Eu bati de arco na desinfantaria dele. Ah, eu não quero. O problema é bater de INF, entendeu? O problema é bater de INF. O problema é bater de INF. Se ele tiver com... O que é que ele... Peraí. Ele tem 1.2 de arco. Tá botando pra infantar. Vai dar uma cipuada boa. Não vou ligar o coelho, não. Tem certeza, Almeão? Não precisa, gente. Eu bati de arco nas infantarias dele. Voltou tropa. E voltou muito. Mas ele não tá falando, gente. Cara, se ele não tá falando, aí tem medo. Cara, que porra de eco isso. Não vou ligar o coelho agora, não. Cara, ele tem 900k de cavalo T4 e 230k de infantaria T4. O Asa vai fazer... O Asa vai fazer um estrago nele. Que não tem tamanho. O Asa tá ligado. Me dá o tempo do pornoar ali. Tá tudo certo. Eu olhei. É, deixa eu... Esse aí é doido igual o de ontem. Ele abre, deixa eu segurar. Vai doer. Talento. Papai tem que botar talento. Infantaria tirada. 38, 37, vamos lá. Ele tá em cima reforço de quê? Ele tá com onde? Infantaria. Infantaria. Não, tá sem antes. Não, tá sem antes. Cara, o cara tá online e nem trocou. Muito bom. Ele tá achando graça, velho. Vocês conhecem esse cara? Conheço. Bora pegar ele. Dá pra abrir nele, não? Dá, não. Ainda não. Dei uma mutada aqui. Porque eu vou botar um delay nessa live aqui. Caso... Tem muito BR. Eu tenho, peraí. Não rolou spam, não fizeram nada. Não. Ele tá online. Vai escudar. Eu tentei agrupar, agora alguém já foi. Foi mais rápido. Não, eu tô de longe. Pode ir. Já tô aqui. Soltou? Tô pronta. Soltou? Arco. Ela durei mole. Apertei do full T5, mas já tava salvo aqui com o T4. Já foi. Eu quero ver quem vai mandar reforço agora. Cara, ele tá online. Como é que pode ele não escudar? Ele tá de sete ainda, cara. Ele vai escudar, só que ele vai deixar... Ele vai escudar. Agora tem uns cachorros tão cabulosos. Solo passa. Dá adeus, eu acho. Quem ia acontecer? Será que solo passa? Oi, filho. Solo não. Passa não. O set dele é bom. Ele tá comido do solo. Por isso que ele deixou o set. Full arco. Será que não passa solo, pai? Os caras começaram a desistir. Ou vontade. Ou vontade de dar uma chibatada solo desse rapaz. Deixa eu ver. Eu não enroli o relator direito. Deixa eu ver. Sobrou 5M de troca. Passa não, velho. Esquece. Ah, botou antes, pai. É porque ele vai mudar o reforço. Eu acho que ele vai querer escudar agora, né? Eu acho que agora ele escuda. O que é o meu? O que é o meu? Você falou lá no... Você tá assistindo? Não é? Eu sei. Tá assistindo? Eu tô assistindo lá. E que canal? Não sei. Não sei. É, dá tranquilo. Ah, era só o que falou. Tá lá dentro. O filho tá assistindo a live da Tequinha. Tá. Agora a mãe dele botou os dois pra fora de casa. Escudou já. Escudou já. Não escudou? Escudou. Escudou. Que a maior pancada bonita, velho. Oi, filho. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Qual é a Tia Tequinha? Ela é professora, ela. Tá. Deixa eu falar aqui. Deixa eu ver aqui. Pera aí. É, cadê eu? Aí os caras disseram pra ele. Bicho, é melhor eu sair daí. As minhas tropas não foram nem pra enfermaria. Não foi. Ela morreu quase nada. Foi que houve com o Scott. Foi que houve com o Scott. Alô, alô, alô. Cês tão ouvindo? Sim. Ah, todo mundo mudou de uma vez só? Deu uma falha aí. Rapaz, que chibatada, velho. Eita, o pessoal tá atrasando do copo aí. O que é que tem do copo aberto? Eu não vi. Ah, no copo. Um forte. Pega o copo. De flash abriu também. Acharam outra trapzinha lá de 258. Cadê? Cadê? Tá no chat. Você vai... Qual é deles? Esse Old Jubox. E esse Dual Master aqui de 200? O Babinão? O Babinão? Você, o Ateca? Aonde? Eu tô preso ali do... A flecha. O Tequeno tá. 213, 11 e 55. Do lado de onde a gente tá? Tá perto. Tá bem do lado mesmo ou onde? Qual o nome da pessoa? Nossa senhora. Um pouquinho mais em cima. Do lado direito de atrás, já me vê. A favelada abriu nenhum aí. Ah, eu não vou mandar, não. Olha o cara que ele escolheu. 717 caras de fio. Ai. Não, eu vou deixar o pessoal lotar. Eu vou deixar o pessoal lotar. É, vou pedir pra... Ah, eu vou mandar uma foto assim. Peraí. Ah, lotou. Eu queria mandar um soldatinho pra ver. Tequinha, tem uma aqui, Tequinha. Olha o que eu falei pra você. 311, 585. Tô vendo agora. Tô vendo. Rapaz. Tá indo pra falar pro canto. Percandida logo no início, né? Então tá bom, vamos lá. O do Raflé vai ter que usar... Ah, esse aqui você não perde, não. Você quer o que? Arca? É, só vou ter que ir de arco. Vai. Aprende. Vou mandar menos tropa agora. Já relocou, já relocou. Tá online. Mas ele tá em fúria, será? Não sei. Vou cancelar. É da mesma guilda do Raflé. Essa guilda é só trepe. Vou cancelar, não. Tá muito tudo. Ele já tá online. Não vou defender, vou atacar online, não. Tá bom. Tá bom. Vamos cancelar. Vai no RF4 lá, que pegou o líder da 101Z, ó. A gente já volta, vou ficar mudo aqui, que eu tenho que ver um negócio aqui pra botar uma delay nessa live, por causa da... Pra não saber que a gente tá enviando. Vai abrir ou deu um abre? Abre você. Onde vai? E aí? Aqui era bom foar. Aqui era bom foar. Não vou abrir arco, então vai. Não sei porquê, não, mas... Não, vou abrir arco, não. Não vou abrir arco, não, mas é bom foar. Por que você tirou o que é bom? Tem sondagem? Não, não, porque eu olho pro líder do cara. Não, não, porque eu olho pro líder do cara, não, porque eu não posso perder. Fui. Tá onde? Peraí, eu tô atrasado. Eu já deve ter lutado já, se eu puder. Manda daí mesmo, manda daí mesmo. Manda de longe mesmo. Acho que lode. Já lutou, quer ver? Já lutou. Minhas pantalhéias estão espalhadas, eu não sei. Acho que é melhor pra todo mundo mandar 50 ainda. Não adianta, ô, Xena, comer esse KVK, não adianta mandar de colar, não. Você manda de longe. Você manda longe de você, cara. Olha, veio bastante comida nesse evento. Ah, velho, aí tu me dá ego aqui. Basta o Yoda pra nós. Agora que eu fico, eu tô... Gente, tô queimando comida. Como é que pode? Basta isso daí, eu tô mandando baixar essa porra. Oi, bate. Ah, não, eu tô escutando daqui essa merda. Eita. Eita. Paga o XQ. Vou abaixar. Até eu baixei aqui também, fiquei com medo. Quer escutar? Tu bota o baixinho acolando e tu escuta. Pega o teu fone de ouvido e escuta. Não fone de ouvido. Vem pro meu lado com a porra do negócio ligado. Quem que o Vicente nos abriu aí? Pac-Man. Olha o alvo que o Copa mandou no chat aí, Taquinha. É pra você. Lola, seis minutos. Anderson, quatro minutos. Peguei no tempo. Ah, ele abriu com a audiobí, né? Bom, a gente pode abrir. Ele tá em fúria ou ele só... Esse cara tá achando que eu não tenho... Tá, não. Ele só quer pegar o líder mesmo. Ele tá achando que eu não tenho tapete. Esse TNT boom aqui, ele tá em fúria ou ele só realocou em cima da grama pra enviar o recurso? Eu acho que ele tava... Não tá em fúria, não. Ele tá no diplomático perguntando se alguém tem T5. Ele tá tentando testar a trap dele. Ou então tá com essa conversa. Vamos precisar de tapete, viu? Temos. Ah, ele vai querer ir solo, não vai querer que agrupe nele. Ele vai realocar esse bodega? Vamos ver. Se ele vai sair daqui. Vamos ver. Ixi, o cara fez tome pra caralho, velho. Olha que esse cara fez 40M de trova. Que cara? Esse que eu tô abrindo aqui, não tinha 262, não. Ele tava com 228, tava, não? Você tá vendo que o 20 centímetros abriu um de nós aí, né? Não tá aqui meio. Come, come. Tô preocupado com o que eu abri aqui. O cara subiu 20M de poder. Caraca. Já pôs o set lá. Olha lá pra você ver. Qual é o set dele? Já pôs o set. Ah, eu não acredito não que é arco, não. Eu não acredito que é arco, não. Eu não vou ligar o coelho, não. Porque ele deu-lhe que vocês vão lá tirar. O Capituca já tá lá, ó. Mandei ele abrir rápido. Pra reforçar. Eu acho que esse cara que eu abriu não tá em furo. Ele só realocou ele pra enviar recurso. Ele é trap, aquela trap de solo. Ele vai realocar e vai escudar. Rapaz, esse reforço é de cavalo. Eu vou me foder. Esse reforço não é de cavalo, não? É, não? Tá achando que é de arco, não? 36 segundos. Não, tô achando que é de inf. Se for de inf, tá bom. Vamos lá falar umas boas, Mi. 26, 24. É o Couto Gabriel. Meu, chegou todo mundo? A Lola vai chegar no último segundo. Mas aí vai dar certo. Não, já chegou já. Metei tapete, hein. É agora. Pode arrochar. Já tô de certo, tô de tudo aqui no ponto aqui. Capricha, pai. Uma hora. Beleza. A Lola tapetou demais, rapaz. Voltou o tropa. Voltou o tropa. Não prendeu o líder, não. Foi uma pancada. 130. Só voltou por causa do Trabuco. Voltou e o Lampião e o Iodo. Só voltou o Trabuco, pai. E o que diabo é que tem lá dentro, Iodo? Uai, tem 10M de... Tem 12M de tropa. O cara que eu golpei, ele... Ele mudou de reino e voltou. Tinha T5 lá, Lamp. Tem. Cara... Não, mas não é 200 caras T5? Ele afendeu com bloqueio de cave, né? Ele botou o cavalo, né? Aham. Não, acho que foi falando de... Não, falando de infantaria. Só leio o cara. Ele tinha... 4M e pouco de tropa e ficou com 3M e 800. Ah, só leio esse líder. Agora eu vou curar porque deve ter doído pra caramba. Deixa eu ver. 180K de T5 na firma aqui. Ai, minhas lunitas. Deixa eu ver aqui como é que eu tô com T5. 222. Até pra curar, usa isso? Usa. E muito. Lascou. É, só acho que tem 4 foram pro berço. Fica esperto. Só vai chegar no final do... Ó, o Pac-Man não segurou, não, velho. Se fudeu. Queimou, queimou. Ele perguntou lá se era pra ficar com o líder fora ou dentro. Ou escondido. Eu não acredito nisso, não. Sério? Sobe lá pra você ver. O cara tomar o rali do 20 centímetros é igual tomar o rali do Lampião. É pau-pau. Sim. Sério? Ele é forte aqui? É, é. Pô, o set dele é bonito, hein? Já foi melhor. Acho que ele trocou de conta. Galera, full campeão. Mas meu filho tomou na tarraqueta mesmo. Vem aqui. Já estreou na carreira daquele jeito. É pra ser bom. Tomar que a cervejinha é pra ser bom, animais. Bancada doída. Zerou ou ele conseguiu fugir do próximo? Ele tava na grama, né? É, então, menos mal. Rapaz, não perdi o T5. Só perdi o T4. Tá bom. É, perdi. Não perdi, não. As minhas T5 que eu taquei aqui solo foi tudo pra enfermaria. Gastei lunita. Ah, já lunita, cara. Maldita lunita. Pac-Man foi comido. Pac-Man foi comido por 20 centímetros. Foi. Tá muito esquisito esses relatórios, cara. Você mandou certinho o Lampião. Eu mandei o 60% certinho. E nós perdemos ainda uma micharia de T5. Você perdeu 434, eu perdi 18. Não pode. Tem alguma coisa errada. Não pode. 60% era pra estar salvo. Eu mandei abaixo do 60%. Eu mandei abaixo do 60%. Acorda? É, eu mandei 180, tá lá certinho. Você é chapa. Você é chapa. Você é chapa. Eu mandei abaixo do 60%. Bora, acha aí. Não liguei com ele ainda não. Nem fiz a pedra. Filho, baixa isso aí, por favor, um pouquinho. Ah, não. Com fone de ouvido eu tô ouvindo, velho. Cadê o seu fone de ouvido? Tem orelha de quê? De porco, é? Não cabe no teu ouvido, é? Não sei de uma égua ver. Essas orelhas de jumento não cabem no teu ouvido mesmo, não. Vou colocar uma delay de um minuto e meio na live. Vou colocar um atraso de um minuto e meio na live. Não é, mas não. Nossa senhora, a quantidade de... Acabou que dá pra gente pensar no que fala. Os caras mandam uma tropa na base, aí lotam com 31 pessoas e a base não tá full tropa. Aí já foi dito que é por ir na base devolver os caras. Você ia perguntar isso agora, né? Eu devolvo tudo? Não fica um. Pode me chamar de chato. Cara, mandar ter um na base é porque não quer brincar. Ai, não. Pera. Não, pior que só tem uma. Deixa eu dar um aleatório aqui pra ver o que tá rolando aí. Quero não ficar tudo na base, não. Com uma tropa, mas tem um monte de gente com uma bicharia. Meu Deus do céu. É, base no mínimo deveria ser 100k, né, cara? Tem que dizer a classe pra expulsar. Agora nem é hora de... Aí às vezes quem quer mandar 100k ou 200k, não consegue. Não, mas entenda. Isso aqui é começo de KVK. Quando for daqui a pouco, nós estamos chorando por tropa. Pois é, isso que me dá raiva, entendeu? O nego fica reclamando, que tá mandando ficar, que tá mandando ficar. As minhas pessoas estão reclamando, são assim, já sei. Não manda é nada. É isso que eu fico puta. E eu já até parei de entrar em... Não consigo entrar, só tô gastando em relocal. Eu vou lhe avisar antes, Tânia. Quando a gente for abrir, você aí poder entrar logo no começo. E agora eu tô procurando lá. Vem a cá, o abençoado lá. Perdeu quando... Eu quero um alto pra você atacar, Tânia. Eu quero um alto pra você atacar. Puta aqui que tá sondando o meu castelo que eu... Oi, eu ia te matar, Yoda. É meu. Eu que tô sondando ele. Ô, meu Deus, eu já tava sondando na hora que você sondou, meu Deus. Cara de pau. Tanto que o meu bichinho tá prendendo... Cara de pau. Dizem cara de pau, Yoda. Porra. Eu tô mal hoje, ó. Gente, o Pac-Man não consegue me dizer quanto é que ele troca. Isso tudo, cara. Eu não sei não. Eu sei que ele tem bem pouquinho. Alguém tava no reforço pra... Eu não sei, eu tava em outro ralinho. Ele recebeu o reforço, sim. Eu não lembro de quem, mas eu vi vários... Ah, tem que ter ebra lá. O Pac-Man tem o Pac-Man aqui, ó. Ele tá em fúria sondando a galera. O cara é meio... Bem... Acho que ele não tem mais nada lá. Acho que é porque agora ele consegue esconder tudo. É, só porque... Porque ele tá aqui do meu lado, ó. Sondando a porra toda, ó. Depois da sentada no chão. Ele perdeu o líder? Acho que não. Tá em fúria aqui, amarradão. Agora... Saudade de você, Lolinha. E aí, che... E aí, o TCC? Como é que foi? Graças a Deus me livrei de essa angústia na minha vida. Que bom, parabéns. É, graças a Deus. Chato pra caramba, mas tem que fazer, né? Tô achando esse reino. Tô achando esse reino. Tô achando esse reino. Que bom pra tá com a sola ou não. Tô achando nada. Eu nem consegui atar com a sola. Ainda já gastei minhas botas, tu. Eu não consigo sair do lugar. Porque toda hora eu vou no grupamento. Tá tudo zerado. E por que vocês preferiram vir pra cá do que pro reino que tá dando dobrado? Ele é a... Mas é esse que tá dando dobrado, não é? É esse que tá. Ah, é? É. Eu pensei de ter visto o... A gente tá no 638, né? É. Ah. Ah, por isso que é fir ligeira a terceira... Quem agrupou aí? Quem agrupou aí? 16 anos. Deixa eu ver. Heisenberg, mas foi fake. 20M de tropa. Achei. Relatório e tudo. Bota o número pular pra eu ver. Não vou nem perder meus... Ei, o cara encostou do lado do Reisenberg. A classe já vai dar uma comida de rato. Mandar lá no barbecue, que aí o povo já vê também, tá aqui. Bobiá, esse aí vai ter que marcar um duplo, triplo, trem. Mandou lá? Deixa eu dar uma olhada. Vou mandar agora. Será que bateria no Pac-Man com o T5? Com certeza. Por isso que eu queria saber quanto de tropa que ele tinha pra ter noção do que as T5 estão fazendo. Essa é a curiosidade que todo mundo tá tendo. Mas é, normal, né? Quando eu fui tentar, quando eu fui mandar no reforço, já tava cheio. Pelo visto, ninguém que tá aqui mandou. Cadê? Cara, pior que a gente nem se tocou, ele ia reforçar o cara, né? Não, mas ele tava reforçado. Não, tava cheio. Ele tava cheio. Quanto sobrou de tropa lá? É isso que eu queria saber. Saber quanto tinha, quanto sobrou. Vou perguntar pra ele. Gente, não foi falar porque ele colheu o líder. Já perguntei três vezes. Eu não duvido que esse cara tenha escondido o líder. Ele tava perguntando se era pra esconder ou não. Quem reforçou pra pegar o Pac-Man pra dar o relatório? Não, cê é louco. Não dá pra ver o relatório. Eu acho que quem reforçou não tá no discórdio. Não, dá pra ver o que é lá fora. Eu quero saber quem reforçou. Não, perdeu não. Perdeu não. Não perdeu o líder. Ele deve ter escondido o líder, só pode. Ele queimou. Queimou. Queimou bonito. Tá queimando até agora. Amanhã de manhã, amanhã é estragando fogo. Velho, eu quero ver esse relatório, porque se ele esconder o líder, ele vai ser reforço. Eu disse a ele que se ele fosse esconder, ele avisasse que era pra tirar reforço. Porque pode porque ele fosse... É, porque é sacanagem. Você pedir reforço, não deu o líder. Não existe. Ih, Lola, tá braba hoje, hein? Vai tomar o poder. Não, mas é. Como foi seu TCC, minha querida? Foi bem. Passei. Foi bem. Foi bem. Passou. Tá satisfeita? Não, claro. Só de transformar. Parabéns. Queria um deduzinho. Agora vou poder me dedicar um pouquinho mais com a função de R4. Tá meio defasado esses dias. Viu lá no barbecue? Mandei lá. Vou dar agora, peraí. Puts. Quanto, qual é a ajuda dele? O número da ajuda dele? Só pra gente ver mais tarde se ele vai estar online ou não. 8, 8, 4. 8, 8, 4, tá. Vou te dar um oi aqui pro pessoal que tá aqui no chat falando com a gente aqui. Ô, Rolamp, tão ajudando a gente pra ir lá pro 2. Tá cheio de BR lá. Olha aí. A gente vai... Deixa eu ver aqui o negócio. O 2 tá no KVK, ó. É, o 2 tá no KVK. Mas será que convidar a gente é uma boa coisa? Pois é, né? Depois não vai chorar. Vai chorar lá no Facebook, gente. Porque a BRX ataca BR, porque ataca mesmo. Então, depois... É, por enquanto não é o nosso alvo, não. Mas daqui a pouquinho vai virar o nosso alvo. É, o que cai na rede é peixe, porque... É que é vegano, velho. Seguindo o alvo, eu vou lá pro 2, então. Tu fica sozinha lá, mulher. Eu acho que eu tô em fúria ainda. Quando eu bico, eu quero... Tenha fé, hein? Alguém arruma alguma coisa aí pra Xena atacar. Achei que o cara precisa atacar. Quando ela bebe, ela fica corajosa. Por favor, por favor. Algum R4, faz o favor de avisar que na base já tá lotado de membro. Não é de porra de tropa, não, velho. Meu Deus, esse cara tá na guilda ainda? O Cairo? Tão entrando lá. O Rio falou que vai dividir tropa pra entrarem, velho. Gente, tá um eco. Deixa eu mandar aqui. Eu vou sair desse discórdia. Tá fudido no ouvido aqui. Não, não sei quem tá mais pra lá, não. É você. Ele tá dando eco? Não, é? Cara, gente, é sério mesmo que o Gobara perdeu o líder logo no início? Como? Ele foi solo. Normal. Gente, mas não deu nem um minuto de apertura do cara ficar. Não, na hora que abriu, ele foi lá, tacou solo e perdeu. Simples. Foi 30 segundos. Gente, é bizarro isso. Mas ele vai mandar logo o líder? Quando o Gobara se mete a vida louca, ele tá dando ele toda vez. Nossa, mas é óbvio o que aconteceu, gente. O Gobara falou que é aniversário de casamento dele. Perdeu o líder pra ir embora lá. Ah, sim. Toda vez tem um negócio. Desculpa agora do Gobara. É, desculpa, né? Ele faz cinco universidades de casamento por ano, mas cada um é do... Se ele estivesse aqui, tava mandando tênis aí pra todo mundo. Tava. Daí pra baixo. É. Eu acho que vou tacar a gente do nosso reino, Lua. Ai, ai, faz isso não, minha filha. Tem um aqui, tem um aqui com trompa pra fora em fúria, ó. Pequenininho, tia. 60 em... Ah, poupa, 60? Eu vou gastar... Eu não sei. Tá de puta aí. Arruma um de umbi aí pra China, ela tá corajosa. Não, já arranjei um de 900 aqui. Ah, poupa. Tá monótono. O 20 centímetros tá aqui na chalva aí, ó. Tá só batendo nos outros. Começou bem. Ai, gente, foi... Foi o tempo que o KVK era uma aventura. Véio, esse 20 centímetros, ele é vida louca. Tipo, quem tiver a possibilidade de ser zerada, não tem que cuidar. Baca. Ele é gringo? Ele é gringo? Ele é? Eu acho que é. Ele já foi de um reino nosso, se eu não me engano. Ele tava numa guilda chinesa. Mas era uma guilda gringa. De merda aí. Falaram que ele tava no 185, não foi? Nem? Não sei. Eu sou ruim de lembrar. O Celita Marta disse que era no 185. Ele tava lá já fazia tempo, né? Que ele era da guilda. Eu lembro que... Eu sei que foi o reino que a gente teve. Eu não me lembro qual foi mais. Eu acho que foi no 185. Foi uma briga da paviola. Até que eles desistiram e foram embora. Mas eles batiam bem. Não, a gente tá vivendo uns momentos, né? Porque esses dias a gente encontrou o Melody. Agora a gente encontrou 20 centímetros. Já pensou? Gente, eu não tô com sorte pra relucar. Eu não tô com sorte pra relucar. Aquele lá que a gente abriu o rali. 20 centímetros, tá batendo tudo, velho. Tá batendo os caras do nosso reino. Bacanagem. O filho da puta bota ante. O cara tem... Vou dar uma rodada pra ver se... Ele tem estresse de poder. Tô querendo encontrar tropa lá. Encontra 50... Ah, tá puta que pariu. Não. Boa noite. Boa noite. Tem um de 153M aqui. Você bateu esse monte. Babaca aqui. Esse nojento. Andar a enfiar o... No rabo dele. Ah, isso aqui é... Ele quer o quê? Cara, botar... Não tem nada. É pra... É foder os... Ele quer o quê? Cavalaria. Cavalo. Quase que eu não entro. Sério? Que eu não fiquei de fora? Nem deu tempo? Ai, deu. Nossa, minha internet tá muito ruim. Ele tá escondendo tropa, né? Vou tacar cola, cara. Não cai do lado. Pode tacar ela. Não, ele tá... Tacanear o rali de você. Ele tá indo atacar uma coleta aqui, esse cara. Essa cena. Sério? Eu tô procurando... É alto. Mesmo que eu perco aqui. Ih, tá ficando... Oh, meu Deus. Ataca a Lampião primeiro, depois relógio, depois tira. Ih! O outro já tava esperando. Relógio, Lamp. Relógio, Lamp. Ah! O cara pegou. Filho da mãe. Bateram? Pô, isso é sacanagem. Minha internet é tão lenta que eu não vou bater e já não tem nada. Tá igual a mim. Cara, que internet, filha da puta, é essa, garoto? A sua é rádio também, Xena? Não, cara. Porra da Oi, essa porra de desgraça. É a minha que é rádio, minha filha. É a única que tem aqui, cara. Safada, cara. Ele roubou a kills do Lampião, cara. Quem roubou? Ele tá... O cara que o... O cara grupou, enviou pra tacar a coleta lá na puta que pariu. Aí o Lampião foi lá, usou noceros e ia realocar em cima. Alguma outra guilda realocou em cima pra pegar as kills. Foi esse a um Z, não foi? Ele gastou no oficina a torre. Não vi. Tá aqui fora, Antônio Paulo. Tá aqui fora. É a guilda EFS. Eu sei que é um cifrão, né? Isso. Traz aqui pra dentro, deixa eu fechar a porta que o senhor tá ligado, vem. Eu só sei que eu tô ficando embriagado. Olha. Eu tô bebendo também. Tá porque eu tô igual a Xena. Garoto, eu tô com tanta raiva que a bebida... Dentro da sacola. Eu quero um alvo. Não tem nada a ver. Vamos procurar outro reino. Quanto tempo pode mudar já? Falta muito? Eu não sei se é duas horas em cada reino. Todos os aleatórios que eu ganhei lá no 100 level 1 já tá acabando já. Deixa eu ver. Ainda falta duas horas, cara, pra trocar. Eu tô com a mão de cadela, desgraçado. Que filha da puta, eu ia chamar de cadela, garoto. Só pra... A cadela é a mãe que pariu. O cara tá falando pra eu sondar, vou sondar castelo vazio, cara. Não tem nada aqui. Ei, o cara botou 300 cara de cavalo T4 no forte. Sem líder. Tá afançado, tá afançado? Adivinha o que eu fiz. Bateu o solo. Solo arco. O T5. Pegou o líder dele? Não, tava sem líder. Peguei só o T4 dele. Ô, não tem... Não tem troca. É, amor. É um monte de castelo. Eu vou esperar, vou ter que a filha passar, vou sair desse terreno. Vai ter uma coisa. Não, o pior é que falta duas horas ainda pra acabar. Oh, maravilha. A pontuação dobrada desse rei, hein? Ah, desse... Pegar a pontuação normal e ter troca a dedo. Aqui eu não tô tendo nada. Aqui a gente só vai pontuar dentro da base. Vamos visitar o K2? Não. Vou lá, é só pontuar aqui. O quê? Eu tô ralhando aqui. Atacando, sondando. Tu vai parar, tu vai parar no Facebook, Xero. Tu fica no negócio de atacar BR. Não, deixa perto de fora, Xero. Ô, 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 Lampião, eu sempre fui atacada pela BR. Fui atacada pela EW. Pela... Você é melhor do que isso. Não tenha um coração peludo. Não tenha esse coração tão peludo. Não. Você é melhor do que isso. Pra que esse ressentimento? Não ataquem. Não precisa disso. Não ataque a BZW, tá? BZW é minha amiga. Não faz isso. BZW tá no doido. Tá falando com quem? Com a gente, é? BZW. BZW. Um daqueles caras que eu ataquei lá. O cara não mandou uma mensagem pra mim? Valeu, nunca decidiu atacar pro Titã. Oi. Disponto pra jogar ontem? Eu tô em fúria ainda. Gente, eu tô acabando nos aleatórios, cara. Eu acho que eu não quero ir em fúria. Eu tô na casa do bom amanhã. A gente vai lá do cair. Eu também tô rodando aí. Tô esperando a fúria passar. Vamos pro doido. Bora, Crescia. Eu tô em fúria, ô véia. Eu também tô, taraga. Cara, é doido. Ah, bom se ferrar. Vai, eu vou sair da BRX. Só pra essa porcaria. E pro dois agora não é bom, gente. O dois tá com menos. Cara, tem que achar. Tem que achar. Tem que achar é lugar pra atacar. Eu vou começar a atacar essas coladas. Tô. Carregando. Vou usar. Eu, gente, tô ficando sem ar. Aleatório. Só tem coleta. Nem coleta. Quando você vai atacar, coleta. Filha da puta. É incrível. Tá no meio da porra de uma ilha mesmo? Você manda mensagem pro Avala aqui? É um amigo meu que tá lá. Eu acabei de achar o castelo aqui. Cento e não sei quantos M de poder. Tem nada de tropa. Nada. É? Eu taquei um de 200, quase 300. Não tinha nada da puta. O que é o fute? 15 M de tropa. 1 M de cada T4. 4 M de cada T2. Oi? 15 M de tropa. 1 M de cada T4. 4 M de cada T2. Não, ele não vai passar, não. Não abre rádio. Tem que ser válido. 3, acho que... E o que é esse erro de seta chegando nele? É, porque as tropas que ele puxou. Na hora que você atacar, ele vai usar o grifo, as tropas vão tudo acelerar e ele te perde. Esse cara tem mais de 15 M de tropa? Não, não é esse aí, não. Eu achei outro alvo aqui com 15 M de tropa. Ah. Você marcou ele no chat? Não, esse aí é trepo de grifo, porque ele tá com recurso. Aí o povo começou a mandar no chat aí doido pra bater nele. Vamos fazer ele gastar o grifo? Abre fake. Abre fake, manda spam. É, vamos. Eu acho que não tem. Eu adorei a última experiência disso. Mas ele não vai gastar o... Abre fake, manda spam. Eu vou pro dois Já que tem BR lá Meu Deus Eu acho que eu vou pra outro Caiu não, gente, tava mutando aqui pra poder falar Uma estratégia aqui com a galera Eu tô esperando pro 640 Qual? Pro 640 Se a C1Z e a COE Viesse nesse aqui de 15M Tava bonito, hein? Mas 640 E dois Eu não quero Bater nele de coelho, não? Deixa eu ver Eu não acho vantagem Bater no esquadro de coelho Olha aí o sondando Tá bom O reino tá tão Que comecei a sondar ninho Involuntariamente Fico doido Eu acho que ganha mais sondando Sondar castelo tá osso Eu achei um liderzinho aqui Aonde? Eu quero Falar que eles botaram no chat Já É pequeno 16? 16? Não tá pra demorar Pelo menos não volta Você teve um doer no líder 60 Que pediu Agora eu achei o 20cm de verdade Eu já joguei no reino Desse 20cm aí É, mas demora 2 minutos Dá pra aproveitar Muita coisa não Tamanho não é tudo A gente usava demais o 20cm Barraquilha nem tamanho Nem tempo Ai, ai Tem que abrir aqui um fuarco Aonde? Aí, tá no chat Peraí que eu vou mandar lá na aliança Ah, é o mesmo cara que você abriu Que ele voou de reino Foi o que eu bati Foi esse aqui que eu abri e mandou de reino? Foi não Foi? Foi ele Foi ou não foi? Foi Esse aí você abriu e ele migrou Eu só leiei ele Ele queimou Peraí Tem 15mm de tropa lá, pô Queimar você não queimou não Mas eu achei Não tá em fúria, né? Foi o que tava na grama? Ah, não, não Não, não Tô viajando, esquece Não, esse aqui você abriu e ele migrou Tá, tá Aquele que tava na grama é da AK Tá, tá Eu viajei aqui Bora abrir Bora ver se ele fica Se ele vai agachar o deslocador Esse aqui? É Peraí Você vai querer o quê? É, já fala aqui antes Eu só abro É arco É arco O arco, né? É Como assim, gente? Puta que pariu Puta que pariu A gente não consegue O cara tem muito cartilho em volta Vocês são muito viciados Putz grila, cara Olha a quantidade de cartilho Deixa Deixa Agora Eu não mandei nem Eu não mandei nem Olha a velocidade Que isso enche Mandei Não, sem contar que eu Tentei realotar E sem tentar que eu realotar ali O povo realota no lugar E é porque você já tá sabendo que ia abrir E o pior é que a minha internet não acompanha Ele tá puxando A minha internet é lenta demais, né? Ele tá puxando O que ele tá em fúria? É Onde é que tá vindo a tropa dele? Eita Ele não vai fazer Ô, Lola, ô, ô Ô, Lola, não Ô, Tequinha Tequinha Volta, volta esse caco aí, ó Treze minutos Ele tá acelerando Mas volta ele Duzentos minutos O que é, cara? Quem, cara? Caco Cadê, Caco? Cadê? Agora ele já acelerou A sacanagem Ele tá longe Quem vai quer dividir aí? Não dá pra todo mundo Eu divido O Zika vem, eu divido Anda, Zika Coxa aqui Não, eu quero só Não, eu quero só ter cinco Nem vem Não, mas eu mando Eu mando o mesmo tanto de ter cinco Eu mando o mesmo tanto de ter cinco Pode devolver Cadê você, Zika? Já realocou? Tá, bem festinha Tá, vou devolver o Lampião, então Eu vou mandar Sessenta e cinco Por lá de canhoneiro Tem quatro Pronto, vai Foi, devolvi Entra, Zika Quando entrar, me fala Eu vou ligar o Coelhão, gente Vai, que você não vai ficar pra fora Vamos furar o olho de vocês Atravou, né, tio? Ah, porra Mandei, mandei Vai, Lamp Eu vou ligar o Coelhão Ah, lotou Volta esse fila da puta Pode devolver Pode devolver esse viado aí Devolver esse viado aí Entrou por último aí Pode entrar Pode devolver, vai, Tô Manda, manda, manda Vai, Lampião Ah, domado o cu, meu irmão Aí depois o povo reclama que tá sendo perseguido Ai, eu tô falando O povo chora por tudo Domado o cu, meu irmão Divide aí Vai dividir o que mais Você quer A gente vai dividir Cada um manda 50 caras daqui a pouco A Xena Devolve a Xena Não, eu quero Mas vamos devolver Depois eu não vou conseguir entrar Acabou, acabou Acabou, já tá Não, mas olha, entenda Nós estamos Quantos fãs tem online? Vou contar Isso aqui nunca aconteceu Nunca aconteceu Eu vou contar quando você tem online Eu quero ver Eu quero ver se a maioria que tá aí Fim afobado Vai ser que nem eu Que fica até o final aí Nessa bagaça É, mas é diferente Não fica não Normal Eu uso coelhão Eu não uso coelhão Não usar não Ai, senhor Deixa respeito Bota aí no chat Farinha pouca Meu pirão primeiro Faz isso Então, tá Faz isso aí, então Beleza? Bota lá Farinha pouca Meu pirão primeiro Deixa eu chorar Vai ter um monte de ralinha aí Só tem 42 offline Só tem 42 offline Nunca isso aqui aconteceu Pois é É que esse horário é bom, né? Pro KVK Agora, pode buscar um áudio Que um caboclinho mandou Lá no line Do ZR4 Como eu acertei O tanto de gente Que ia estar online Agora, no começo do KVK É, eu quero ver Pode buscar o áudio Que eu mandei Eu quero ver Ah, eu vou atirar o coelhão Tô com cagaço Tu não vai usar coelho, não, né? Vou usar sim Tô com cagaço Deixa ela usar o coelho, velho Usa, usa, usa Porque só usa amanhã, não, velho Se ela usar agora Ela fica frouxa pros outros Mas pior é Ela pede agora Toma uma emoseca aí Pelo amor de Deus Tá, vou correr o risco Tá, vou correr o risco Porque o Lampião Tu falou, então beleza Eu quero queimar o sol Eu quero queimar o sol Tô falando pra você Dá uma falada aqui De ter um nele Atenção ao momento do bônus, hein? Atenção ao momento do bônus Então estão me sondando Já me sondaram Já pegaram já o bônus Vamos sondar Já pegaram Tu rastra de bônus? Tô Já foi Dez segundos Já foi Ai, que dá ruim Quanto? Travou, que hein? Saiu Saiu Ai, meu Deus Tô sem coelhão, hein? Ele não trocou Ele não trocou Atenção ao momento do bônus Atenção ao momento do bônus De novo Vai, fuar de novo Ah, eu dei Beleza É isso Vai Jesus A corrida Eu já mandei Que eu não sou besta Consegui, senhor Mentira Vai 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 Sondagem Ele botou Pelo menos Acertou a falange Porque ele viu Minha sondagem Não vi Deixa eu olhar Não, ele botou falange A distância Até o arco No arco Mas ele tinha que botar A distância Porque ele não Tem fantasia Se ele passasse Fantasia na rede Eu tinha dizimado Ele Ele é trepo De reforço De arco É Opa O lado Que ele tomou Também, né? Eu acho que sim Mas se bem que ele não Acha que sim Ah, ele não trocou O set É, queimou Mas Queimou Mas machucou Nós Queimou Mas doeu Doeu, né? Mas minhas lunitas Doeu, né? Ah, eu perdi T5 Bora Que eu tenho que chegar Num 18B Tu também Tu enviou T5, né, meu amigo? Pois é É pra dividir Assim mesmo Eu sou colativo Alguém quer comida? Tem alguém falando Não tá me ouvindo aí Bem baixo Eu quero 11M 11M de comida 11M de comida pra mim Eu preciso de 30M Aqui o Capituba Mande lá Deve ter que ir lá No Discord da Aliança Pra acertar o tempo Tice, quanto que é? Quem vai mandar o Trabu? Quem, pessoal? Tá aberto ali? Acho que não Não, dá de relação Peraí Ah lá, eles estão lá No Discord da Aliança Vamos lá Pra sincronizar Vocês aguentem Eu aponto aí Peraí Valeu, valeu Mamã Olha lá Já treparam De cima Treparam É de colocar aqui Ó Piscacinho Chega Furou meu Furaram o meu Lolo Monte Alguém ataca aqui Pra mim, ó Ah, peraí Deixa eu sondar Deixa eu ver Se não é armário Eu olhei ali Eu vi 300 e pouco Às vezes é, né? E como? Vai de bobeira aí Já tirou, já Usa um gril Já foi, Lolo Já foi Já foi Já foi É arco É arco Ai, eu até olhei Que isso Adianta Que no Discord Pra quem tá no Discord Ter prioridade Fala qual vai ser O grupamento Que a gente vai ficar pronto A guilda toda Tá aqui Se liga E nem abriu, hein Parece um morto Do fome Meu Deus Quero ver no final Tá sim Estava tudo amarrado Durante um mês Aí soltaram Mas é No outro reino Já não tinha Nada Praticamente O desespero Tá impresso Coitado do cara Deve tá sufocado Já abriu Já abriu O que que ele quer Infantaria Infantaria Ah, Jesus Chega, meu Deus Não, não entrou Ai, meu Deus Cadê? Ele cancelou Ai, que susto Pensei que ia ficar de fora Nossa senhora Eu ia falar Mano, não é possível Caraca Eu também achei Que ia ficar de fora Gente, tá todo mundo aqui Quase me batendo o coração Eu falei Como é que posso, gente? Tô até suando frio Aqui agora Nossa senhora Eu tô com calor Rapaz, eu não desculpe Meu Deus Será que é o que? Ih, gente Vai ter que me devolver Mandei 300 Foi mal Peraí A Xena Muita porra Já fui Nossa De rir Pede Pede pra retornar o meu Xena 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 Devolve aí O Xena Mandou 300 Pede pra retornar o meu Que o meu foi no automático Gente Tava salvo já Tem que retornar Não Agora vai esperar Minha troca voltar Sinceramente Se devolver É capaz de não entrar Entrei Consegui Nossa Que verdade Eu entrei dois Faltados Rapaz Vota esse salvo Eu não consigo mandar nada Gente Eu até aceito Mas eu tô com medo Consegui mandar 41 Toma Eu coloquei a troca rápida 50 Se chama negra Mandou 300 A minha troca rápida Tá com 50 Nos 3 Nossa Se chama negra Porra Volta o chama O chama Dá pra colocar 3 Aqui O viado ainda manda 300 Devolve Agora você vai ficar pra fora Devolve o meu também Poxa Não foi Intencional não Tava salvo Pô gente Devolve o meu Manda o 100 Tô com medo De ficar fora Gente Eu vou ficar com meus 41 Mesmo Porque é melhor Eu nem pedi Mas eu quero ir Mandando me devolver No pulo Não 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 Relatório Ou não Falei também A guilda toda Tá aqui Vamos gente Pelo amor de santo cristo Tem que mandar mensagem No whatsapp dele Meu Deus Ó Pra todo mundo participar O certo seria Os que tem T5 Mandar Na primeira vez E depois É com 50 Aí você acha Que o povo espera Mandar T5 Gente Eu sempre mando 100 Que que é isso Às vezes mando até menos Eu tô colocando Gente Tem que mandar um soldado Só pra ter relatório Vai ter mais de um tapa A gente declarou guerra contra quem Você tenta matar Ah pode Ele esconde Ah Você tenta matar Esconde Se não me engano Esconde Porra é essa Meu Deus Consegui mandar 10 Mandei 10 Caralho Caralho Mandei 10 Eu mandei 10 Você quer um skinny Caramba Consegui mandar 10k Que emoção Eu mandei 5k Nunca fiquei tão emocionada Pra mandar um pouquinho de troca Meu Deus do céu 50 Tanto sofrimento Que Paty Coloca troca rápida É 50k Que emoção Não mas Era só 10 Que tinha Estou ligando aqui pra mim Eu tô Indignada Eu tava com 200k Lá Agora tô com 5k Aonde que ele tá Tá lá no mesmo canto ainda Ele tá mandando a gente ir lá mesmo Aqui ó Linkei lá Ele tá mesmo Ele vai agachar Esse cara ele é um inferno Esse cara ele Meu Deus do céu Ele é muito chato Ele é igual o Ares O Ares É parecido com o Lampião Esses caras são todos chato É parecido com o Lampião Chato pra cacete Pra que ele teimar os outros Deixa ele mandar agachar E ele gosta de tirar onda Pior é isso Ô Paty E tem gente chegando ainda Na grama Olha Oi Andressa Você tá dentro do carro? Não Estou deitada Na minha cama Que milagre Meu Deus É que eles estão Pulindo o carro Eles estão pulindo o carro Lá fora Caraca Ganhei Meu Deus Deu nem pra tirar foto O que que você ganhou? Batei em quem? Aquele coisa do 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 Sede as três joias aleatórias Ganhei tudo no rosto Hum Ataque de infantaria Ataque de tirador E ataque de cavalo Cagada Nunca Porque ele tá em fúria A gente tá achando uma coisa Tô achando uma coisa muito estranha Foi Lapião vai ser o primeiro Não Vai não Vai 554 A gente não vai pegar nada Claro que vai pegar Olha lá Olha lá Já ficou o nível de dois Eita Eita Ele realou Volta no piano Volta no piano Olha Véi Voltou nada Eita Voltou nada Caraca Eu não disse Ainda bem que só morreu 4K Ainda bem que só foi 40K Ai, mas tem 5 Putz, tá aqui, pai Eu não falei Volta Primeira vez na vida Que eu fico feliz Com uma morte aqui de 4K Tô até chorando aqui, gente Eu dei a réia Mas queimou bem 4.3 de tropas feridas e abatidas Não abri de novo Caraca Meu Deus do céu E pra curtir agora Pra curtir Ai, mestre sim O cu manda em 300K Nossa, isso daí pra curar Deve ser um monte da cara, hein Puta merda Foda, cara T5 é foda O que que tu quer? Eu não entro Mas não foi questão De entrar em agrupamento Tá que pariu Eita Eu quero entender Eu vou pegar água É pra reforçar É pra reforçar Não, é só pra negar É fake É fake É só pra negar Tato pete Podia reforçar com um soltadinho Pra poder achar que tá É isso que a gente tá fazendo A estratégia Quase terminei Com essa porrada agora E aí, vamos abrir de novo? Toninho? Qual a copa azul? Meu Deus Só nessa porrada 3 mil de poder O cara segurou Deixa ele vir Vai gastar um tapete de festa Vem cá Não mexeu muito No poder dele não Mexeu? Ele tava com 500 e quantos? Nem vi Ele continua Com 33? Já vai sair Botei 7 de defesa Não vai abrir de novo? Abrir Ah, meu Deus Eu só fiquei pra fora Será que ele vai acelerar? Eu acho que ele não vai acelerar, não Ele botou 7 de defesa Não existiu Que isso, gente? O infa no quê? Uma tropa Acelerou não Ih, acelerou Tá acelerando Uhul, gostei Acabou? Desistiu Paiou Paiou? Acabou esse tapete, eu acho Então ele não voltou Ih, sim Vamos Eu gasto esse tapete Ué, Clésio Deixa eu gastar mais Deixa eu gastar mais Deixa eu gastar mais Tá bonito 2 minutos Declarou guerra contra quem? De novo, 70? 70 de novo Ah, eles tão achando que vai queimar E vai pegar isso novo Aí vai pegar de... Tietinho Você tenta que ficou no lugar da sacanha lá Por isso que ele tava segurando os tapetes Porque ele queria Não é Dar o tempo de alguém segurar A Malharia já saiu, bateu Mas quiser, mano É, bate logo nesse raio É, coloca... Você tá vendo o FUNWIF? Coloca 7 de carro pra sacanear também Cadê? Colocou? Colocou Achei todo mundo tirando o reforço Não, o FUNWIF Já bateu ali nele ou não? Não, o guerreiro... O pessoal tá puxando as trampas Não, o FUNWIF Tá trocando pra CAVE Porque tava bem FUNWIF Nossa, gente Que tapete mais demorado Dá pra dormir e acordar Que o tapete não... Que as trampas não chegaram ainda Já pensou Ele vai ficar numa raiva do caraca Chegou lá Parabéns Só balista Não deu Não deu Bom trabalho Sacanagem Perdeu muita tropa o cara, coitado? Não, ele escondeu Eu não tinha nada Tinha nada não Só que ele vai... Ele tá puxando e ele tá marcado, né? Ô, vocês tão mandando do lampião aí? Do fake? Agora ninguém quer mandar, né? Não, a gente tá no fake do 70 Matar aqui Do outro lado Do... Eu vou escudar já já e comer meu lanche Depois eu volto Ah, meu Deus Esse rari aí tá maluco Pode sair fora Não queima ele não Tá, vou realocar e vou Gastar os últimos Relocadores Aos aleatórios Você não foi no evento de nível 1? Eu tinha 60 Ganhei, não Fiquei com 90 E pouco Já tô com... Acabando de novo Então tem até pouco Eu fui Eu acho que vou ter que ir em vários, sabia? Porque tô com muito Relocador Faltando muito Agora eu tenho... Agora eu tenho... 83 83 Eu não tô tendo sorte pra relocar, não Não tem nervo nenhum Tem, não Doeu Rapaz, se eu não ligo com ele, eu me fodo, né? Quase mandou abrir ali, ó Ô, Lampião Esse vez 9 Eu mandei 300k, cara Não chora, não Eu também Não, mentira Abre lá, Lampião É 5, filho Ah, mas você tá... Vai lá até aqui Nesse aí Qual? Que o Clássio mandou abrir Da VS9 Ele botou aí A localização do Jéssio Sua, bu Ah, mas Clássio não tá abrindo ali, não Ele vai esconder tudo Ele tá na base É a mesma coisa A mesma coisa do 70 Vai esconder? Vai esconder Infantaria, vai Manda de longe Quem tá longe Quem tá longe, manda de longe aí, vocês Mandei full T5, hein Cuida bem da missa T5, hein Não, full T5 não, titia Faz isso com o papai, não Já foi Até eu editar Alô, tô rali Até eu editar As tropas Já perdi o rali Então eu mandei full T5 Eu nem mandei Não Até quem mandou o postinho Até quem mandou o postinho Puta que pariu Tá, os tem Tá com quantos T5 aí, tá aqui Um M de cada É, acho que 500 500 K de cada Então eu tô com mais Tô com 700 E o outro tá com quanto? 800? 750 É uma ostentação Eu tô ostentando Minhas T4 O que eu fiz de errado Bastante acelerador Eu tava certo Chegando o tempo, né Chegados de meio Tirou Mandou O que o Caco tá perguntando O que que eu fiz de errado? Cheguei no tempo Reloquei E tal, tal, tal Mandou 200 Eu tenho mais T5 Do que vocês 0, 0, 0 O Clésio liberou também Clésio tá mandando T5 também É no busão? Não, no Clésio Não, no Clésio Não, na outra ele tá Não tem nada aqui O cara mandou reforço aqui De T1 De T1 É, eu vi Não tem nada aqui Deve ter que eu ver Pra poder gastar tapete O cara Mate aí Eu vou testar Não, eu vou testar aqui primeiro Não Acelera, Yoda Acelera Calcela Temou com T3 Sem nada Cadê a minha tropa Cancela Tem nada Queimou Queimou com T3 Ah, bom Queimou com T3 Queimou com T5 Que gastaram Ai, obrigada Que mais T5 Tô voltando Prefiro ter mandado de volta Só a metade Cadê? Já virou o reino Pra gente bater nos... Não, era 2 horas Não, era 2 horas Nossa, foi 4 horas É, o negócio Comprido, hein É de 4 em 4 horas Que vida Agora tem que saber escolher Eu já li Porque eu já gastei meu coelho Esperar Ô, Yoda Falta quanto tempo Pro seu coelho? 23 horas Ô, Yoda Você tá fazendo A pesquisa de coelho? Tô Mas só que como eu usei ele Antes de evoluir Aí Quanto tempo Marcou o Lampião Ô, meu amor Fofinho Agora ele tá levando Olha o copa mandando Caimão, meu asa negra Caimão, meu asa negra Tá demorando Putz grila Ah, é Tomo demais Tá a 2 Tá a 5 Fragmento demais É Mas a negra Tá a 2 Deus A 5, meu Diga Ai, vida Ah, o asa negra no 10 Ele que você consegue usar De 1 em 1 hora E eu vou tomar um banho E volto, viu? O que é que o Silvio Vem fazer aqui, velho? Eu vou escudar O que é que vocês Verem fazer aqui? Vou comer Eu vou fazer raiva Eu vou relocar Já? Fira 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 Depois eu volto O que é que eu vim fazer ali, velho? Todo mundo foi atrás Ué, todo mundo não viste, cara Que é da troca O povo mais doido Oxi Agora que você tá marcado, Lampião Que todo mundo tá saindo Na hora que você mudar de lugar Vão 5 atrás da você É verdade Eu já gastei o coelho, né? Porque na realidade Eu já gastei o coelho Então eles estão esperando Que eu perco o líder Pra abrir a lei em mim, entendeu? Não O que é que eu vou fazer? Não, mas eu Barro 20 centímetros Quer me pegar O que é que eu vou fazer? Esperar a fúria Passar Quando ela passar Eu migro e volto Aí desmarca Mas não é difícil achar, não Só que ele não sabe Porque eu não perco o líder em KVK Só perco o líder em KVK Quando eu faço uma merda Muito grande Manda o botão Errar o botão Errar o botão de ataque A Xena A Xena que é boa Né, Xena? A Xena Poxa, o da Poxa Eu vou descer Ele vai pegar a cerveja Errar o botão de ataque O Xena Mas eu já vi Você fazendo Mas eu mesmo Já falei Sou eu Mais 20 vezes Já Eu já perdi É muito engraçado Bêbado Sobra É tudo uma merda O mais engraçado É o desespero Que ela fica Eita, não Cheia Ah, que eu vou parar com isso Já arrumei Pior que dá um desespero Dela não conseguir cancelar Cara, é porque eu tenho que ficar Manivelando a internet Coi tá abrindo aí E o cara hoje Gente, vou lanchar Depois eu volto Ele falou A internet tua tá 100% Tava mesmo Ele saiu Ai, que porcaria de rindo, véi Tem nada Como não, gente Nós já batemos Até Sozinha Que afronta Esse Bodegame sondando Ah, socorro Não, eu digo Não tem nada pra bater solo Nem solo Nem nalita Só se já liga O que eu já brilho Tá agora Ali até que tiveram Algum Mas solo Tá Não, mas nalita Conta isso ali Eu já perdi 5M de poder Ah, isso aí 5, 6 Eu também já perdi 5M de poder E olha que eu nem entrei todos Eu vou tomar um banho e volto, viu Fiquem de olho na missão Já não vai voltar Tô vendo o agrupamento da Coi Também Vixe, já fiz 3M de ponto 3,5 3,5 Divide aí, porra Eu já tô com 10 3,6 Como é que vocês conseguiram Tanto ponto assim, gente É um tempo A gente tá estacionada na base Lá há um tempão Ah Eu entrei em todos os dias Eu completei no primeiro rally No primeiro rally eu já completei Eu também Já Eita Queimou bem Rallyzinho foi bom Queimou por pouco Quem queimou Deve ter sobrado a tropa lá Sobrou Já realocou Relocou Onde vocês estão olhando? É a Coi Eu também não tô vendo não Mas Eu ouvi falando que a Coi Abriu um rally Deve ser isso Ah, não acredito Pedindo mãozinha Ah, não Isso é brincadeira Antes de desistir Vamos outra música Assim que é legal Cadê vocês? Você estava onde? Estava aqui olhando Um rally da Coi Tadê, onde é? Manda pra mim Já foi, já Bateu legal O cara já sumiu O cara já sai Ganhou, mas Dá pra poder fazer Mais um equipamento ali Qual era o nome do cara Que a Coi bateu? Eu acho que no próximo MRWID 420 É isso É o que eu tava vendo Um castelo queimando aqui Mas não A Lusitano 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 Por que? Brincadeira, Tânia Não pode Pode não A Tânia não pode brincar não A Tânia não pode Mexer com a Tânia não Falando pra ele Mãozinha no KVK Tô de brincadeira Só caminhando ele Eita, caramba Tô lutando Batalhão errado Não teve um abrindo ninho Véi, no KVK passado O pau comendo O cara abrindo ninho Não abençoa Abre o ninho aí Lampião Porra O pau comendo Ali na base Pedindo troco O nega abrindo ninho Fiquei muito puto Dá vontade Vai te expulsar É o dedo Gente, vamos por reino 2 Vamos Não Deixa os BR Ah Deixa os BR dormir O Xena primeiro Pra gente vai BR não dorme Sem escudo Gente Dorme Você deixa a BZW Em paz Tô falando sério BZW Não, batam Prometendo no batão Se eu lembrar do nome Eu não batam Eu já esqueci o nome Meu nome é? Eu acho que é seu BZW 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 Z com S Ou Z com S Ou Z com C Cada hora Tem uma letra Fala cada letra Com o nome De alguma coisa Cara Esse negócio Tem BR Ou confusão Grande que dá Isso aí Até parece Que você BRX Sendo com isso Cara A gente só brigou Uma vez Brigar Brigar Mesmo assim Com o BR A gente só brigou Uma vez Então Foi parar Foi parar Na polícia Foi diferente Eu conheci Foi na polícia Eu já brinquei Com o BR A gente só brigou Valendo Eu já partia Aliado Com o BR Quando eu tava Na COI Se não me engano Ninguém fica De viadar Não Quando eu só bato Valendo É de viadar Não Aqui é logo 144 144M Sola Cadê o Copa Cadê o Leite Me dá o lugar Me dá a localização Vou marcar ele Pera aí Não Só me dá a localização Não marca não Marcar o Resenberg É marcar Perder o líder Já marcou Ioda Bebê chamada Tchau Cavalhão Essa é a traficinha Que eles estavam falando Lá no Em cima Não é? Abre Desce o pau Não vou abrir não Vou solo Vai só Um líder Sem líder Sem líder Sou maluca Sempre vai sem líder Vai te amo Não queima não Vai ataca Eu já tava conversando muito Ataca Eu quero ver Ver o sete dele Castelo vazio Nessa bodega Quero ver o céu E queimar Não tem nada aqui dentro não Queimou Não tem nada aqui dentro não Tirou dois M né Opa Tem quanto tia aí? Tem quanto tia aí? Tem mais Ah 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 Agora senti alguma coisa Ela mandou sem líder Queimou Tô de que sobrou nada Sobrou nada Ainda tá Depois Nem vi Tá adiante ele Vê no relatório Já nem vi Já era Não precisa nem ver o relatório Mas Ah não Ele mandou Eu devo ter morrido tudo Quer ver? Essa cena De nada garota Me fudiu Meu bonito Você fudeu o bonito Poxa Não tinha nada Você tirou dois M dele? Tô brinando Se é dramático Eu tinha Sobrou nada? Eu tô brincando Sobrou Sei lá Deixa eu ver Meu Deus E eu aqui esperando Eu tô esperando Calma Eu tô esperando Cadê o negócio que eu taquei? Não Dá tempo O cara Alocar Curar as tropas E não tem pra ele fazer tudo aqui Tomar um café Ó Sobrou Pediu Pediu um iFood Pediu um iFood Ele só tirou um iFood Pronto Ele tem dois E quatorze de atirador Foi E agora Estou fodido O Renatão O Renatão Mandou Mandou um negócio Dei mensagem depois É Oi, Antônio Cara Renatão Abri lá você Duido Ai tu Pô Filha da puta Tá me Sou desgraçado Ativa o Batman aí Ô Renatão Eu tô esperando Alguém Moscar aqui na base Tirar a tropa Que eu vou mandar no lugar Ai eu vou tirar Peraí Eu não entrei Forte ainda Vocês já pediu Pronto Eu já tirei Eu tirei Manda lá Eu vou mandar nada Eu não gosto de ficar forte Eu tirei As tropas da base Ah já devem ter mandado Não dá Renatão Tem que mandar Fua Já entraram Gente Se eu souber A raiva Que eu tenho Os caras mandam Cinco minutos Véio Ainda tem lá Não tem mais Não Que engraçado O que vocês Vocês não estão fazendo Entendeu Eu li Que não iria Ficar em forte Eu vou achar E vou Eu vou Coisa Falou que não ia ser aceito Ficar em forte Conseguiu mandar não? Acredito Já Já tá lotada com Com troca Pegou o líder Do cara Ele saiu antes O pessoal Sondou tanto Que ele saiu Eu não consegui Terminar o KVK Puta que pariu Ela me atacar Ai Doeu Tá me atacando Cadê Xeno O que eu taquei Tá me atacando É ele me atacando Será que esse cara Tá com Opa Ué me ataca de novo Filho Eu acho que ele tá com grifo Esse cara que tá no global Ele só tem dois M de tropa Será que ele tá com grifo? Ah Zerei um cara Que tinha T3 e T2 Achei aqui Cadê? Uma coisa aqui Já taquei Já Lampião Tem um cara que botaram no global Que tá com dois M de tropa Mas eu acho que ele tem grifo Qual é deles? É da VS9 Tá aqui Vou mandar aqui 3,75,64 Isso Cara O poder dele Tá com dois M de tropas mistas De T4 são Um Dois É A maioria é T4 O restante é tudo Gente Vê esse cara aqui Sabe o que é que dá certo? É colar do lado dele Nós dois Bate solo Futecinho Sem líder ou com líder? Sim, Lampião Com líder Com líder Ai meu Deus Estou no ponto aqui Pra bater Deixa eu trocar meu set Deixa eu trocar qual é o Ah, tem um fila da puta Sondando Véi Os caras acordam o cara Ai meu Deus Vamos lá Pronto Um, dois, três Vai Pera aí, cara Nem deu tempo Meu Deus Vai Pode ir ou não pode? Vai Ataca ou não ataca? Eu Eu tô no ponto aqui Um, dois, três e Vai Vai Onde que é isso? Aonde? Ah, não tem que acelerar Por que tu corre tanto? Queimou Queimou Por que tu corre tanto? Pegou o líder? Peguei não Faltou 1.4 Sobrou 1.4 1.9 aqui Ah, tá O arco O arco agora O arco Ai, agora veio o Yoda aí Sai daí Yoda Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Seu pão no Filho da mãe Capturei o líder Deixei o líder pra você Já reclama Ah, né Pai Um pavô Que pariu vocês aí Pô, tô vendo reforço, hein Eu acho que tô vendo reforço Agora é tarde Agora já foi Deixa eu ver Se era gripo Era não Era reforço Era golfe mesmo É reforço Reforço de T5, ó Infantaria A maioria é infantaria Reforço que tá aí Tem lá Reforço é de infantaria Não é É guarnição Guarnição? E tá com o líder Será que tá com o líder? E tá com o líder É pra querer pegar um Guarnição, cara Manda um fulcável Ah, não Agora já tá O 20 centímetro Tá ali Não quero mais brincar Com ele, não Peraí Foi ele Isso é armadilha Agora não quero brincar Mais não O 20 centímetro chegou Não quero brincar mais não Não, mas agora Agora ele enfiou reforço E guarnição Agora ficou ruim Agora eu quero saber O que é que tem dentro Se bater, perdeu o líder Deixa eu mandar um fulcável Sem líder Vou mandar um fulcável Sem líder Peraí 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 que eu vou mandar Com líder Peraí Vou mandar com líder Espera Já foi Já foi Pai Ele da mulher Escrota, pai Vai nem voltar Olha O reforço queimou A guarnição Sobrou 156 O cara puxou Ele puxou Caraca Esse aqui não voltou nada Lampião Abre nesse aqui Copa tá lá também Ele tirou Por que que eu tô tão lento Tá interessante Eu não tenho tempo Por que que eu tô tão lento Abre, Oda Ele tá perguntando O que que você mandou O copa Eu mandei E tá adiante Eu não sondei Ele tá adiante Tá Não voltou nada Pois abre aí vocês Manda o copa Abre quem abri o copa Puts, cara Se eu tivesse mandado com líder Realmente ter pego O Ai Porra Ele tava com líder Ai que fiado Mandar o que? Guerreiro Infantaria Se demorar Você não entra O copa não entrou Ixi Não deu não Nem deu tempo pra mim também Vocês estão indo muito rápido Deixa eu curar aqui Puta que pariu Onde que eu vou arranjar Tão O Clash levantado Lá Tão Gente Meu Deus Aqui bobeou Fica na rua Realocou Realocou O Clash tá muito revoltado Gente Por causa de que gente? Quem não entrou Tão enchendo Porra E o pessoal que vai dividir É o meu terceiro Rali É o meu terceiro Ou é o segundo A segunda Conseguiu entrar? Eu entrei Ele vai tentar segurar Eu tô ficando É com medo Ele vazou Daí Viu? Quer mais T5? Vai Vai lá Cara É foda Porque o cara O cara podia estar Com 500 caras de T5 Aqui Ele tá com 280 O cara que ficou muito puto Comigo O cara que eu devolvi Ele Por que o cara que devolveu Ele Tá pensando em T5 Gente eu tô bêbada mesmo Eu catei o rali de um cara E não sabia Vou tentar Pelo Vou trazer o alocar Pra poder mandar É full Que você tá indo Tá indo full Devolve quem tá com 200k aí Sérgio É Devolve quem tá com 200k Eu devolvi tudinho Tem o que fazer Pelo amor de Jeová Eu só mandei 26k a mais Vou devolver a China Se eu ficar fora Eu vou te matar Você fica esperto A China Pra tu mandar logo junto Vou voltar 1, 2, 3 Voltou Rápido 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 A China Manda a China 100 De volta Que ela mandou 104 Cadê o clássico O versículo dele Agora não lotou Lotou Não Lotou sim Tá lotado Agora lotou Agora lotou Agora tem que ter as cartezinhas Você queria entrar Não Não Eu consegui Eu nem te atirei Quero ver no final do KVK amanhã Não Mas pode deixar Nem fui pra ainda É amanhã que é gostoso O final é que lotou Nem O copa quer entrar Pode me devolver Eu dou pro copa entrar Não Vai Pode tentar Vai Pera aí Pera aí Calma aí Manda Que eu vou de novo Vai Calma Ó Se quiser derrotar Minhas 210 de T5 Que eu mandei For o T5 Não Pode ficar aí Copa mandou? Ainda não Fala com ele Gente Vem copa O Klesk mandou O Klesk tá revoltado Ah velho Filhote Agora foi Agora me manda de volta Mas não Ainda não lotou não E agora não tá full E agora não tá full 40 segundos Agora vai ser full Pera aí Me devolve ligeiro Me devolve ligeiro Me devolve ligeiro Não Alguém mandou Alguém mandou Mandou não Não tá full Mandou não Copa Não tá full Mandou uma tropa Me manda Me devolve Me devolve Aí o Emerson Mandou da puta Que o pariu E já acelerou Tá Eu ia realoncar Tava voltando Aí o cara mandou Uma tropa E não acelera Esse cara vai atrasar Torralia Devolve ele Esforça aí Esforça aí Devolve ele Não Pera aí gente Calma Devolve não Não Devolve sim Devolve sim Pode devolver Devolve o Fuse Devolve o Fuse Devolve o Fuse É pra tapetar? Olha Eu não ia de ínfone Ah porra Ele escudou Tassela Não era Nada não Ele escudou Tá bom Acontece Relaxa Xena Tomar uma Muito avaraçado Você tá muito avaraçado Meio Viado Corno Fado Mandar pra ele Antes Te devolver Do que Expulsar Mandar uma tropa Ali Tá tirando Deixa eu consertar Minha Caraca Esse poder Pra caramba Aqui na BRX A gente só desce De poder Foi a terceira vez Que esse cara fez isso Eu tô de olho nele Esse Fuse Terceira vez Terceira vez Que ele entra no rally Com uma tropa Só Então eu queria saber Vocês tem coragem De escrever isso No chat Ou eu posso escrever Eu escrevo Fala o que que é Já ninguém gosta Vai lá Alguém sabe Quem é ele No whatsapp Eu coloco Eu coloco Tira eu Lampião Você conhece Esse Fuse aí Não Porque eu conheço O Fuse Ele é safado Ladrão Filha da puta Não vale nada Ladrão de que? Ladrão de castelo Ladrão de conta Eu queria saber Quem é ele no whatsapp Pra ver se tem foto Tem como Ele se conhece A foto do cara mesmo Sim Eu não olhei Ele tá sem foto Olha o copo Furando no meu olho Ele tá sem foto Se for o que eu tô pensando Mas sabe o que eu vou fazer? Vou olhar lá no eGamers Pera aí Eu já tentei Mas ele Se for o que eu vou Eu vou me expulsar Porque não vale nada Deixa eu ver aqui O Infernaldi agora é o que? A gente precisa fazer tropa Pacto Ah, Pátia É só olhar a conta dele Ah, ele comprou outra, né? Ah, é Olha, pode ser Se for o ladrão de castelo Ó, até o jeito de escrever Não era assim? Confuso Escrevia? Não, ele não Ah, mas aí por jeito de escrever Não dá Não, tem que ter certeza É Ah, ter certeza Vai ser bem difícil Eu acho que ele não ia botar o mesmo Não, sabe o que é pior? O cara manda uma tropa só no rali E reclama quando eu volto ele Porque ele gastou três botas O problema dele Deixa ele reclamar Gastou três botas Mas não botou no tempo, cacete Porra Fico puto numa coisa dessa Ninguém é pior ali É isso Hum, não vou salar o cara Com duzentos aí Eu vou lá Ele tá em fúria, não? Eu vou lá Tá em fúria Tá tacando coleta Tá Vai lá, Xeno Capricho Miúda, Ravinho Deu demorar E é full cavalo, hein? Full cavalo É full cavalo Se você demorar Não dá certo Já queimou Já queimou Vocês estão pensando Na morte da bezerra Internet, gente Não dá que eu não vou pensar Vocês estão pensando Na morte da bezerra Um monte de Um monte de viciado do caralho E tu, né, não? Chegou mais um É o Lobinho, né? É o Lobinho Bom, é o mesmo sexo O mesmo sexo É, parecido O mesmo sexo Mas o sexo do Lobinho É masculino, mano A sexualidade do Lobinho Que é indefinida A sexualidade do Lobinho Não é indefinida, não É muito bem definida É muito bem definida Acho que mais que a sua Só pra deixar claro Vocês estão em live, tá? Olha o cartão Olha o cartão Olha o cartão A minha não A minha não Porque eu não fui pra Boate gay Até que eu vou chamar O Prince lá no chat Gente, do céu Eu não acredito Até hoje que eu perdi Manda no chat lá Fala assim Ô Prince, o Clésio Tá te chamando Cadê o Prince? Aí, viu? Ô Clésio, seu viado Esse Prince é viado mesmo, é? O Prince, se o Prince Não for viado Ele tá tendencioso a ser É porque ninguém Nunca pediu, né? Tá queimando muito Eu acho que ele é viado É, se ele não for É porque ninguém Nunca pediu Ele fica aqui no Discord Vocês não ficam espertos Na lista de quem Tá aqui no Discord Eu não falei, mas não Preocupação com isso, não Ele deu A maior pinta do mundo Que era baitola mesmo Deixa eu perguntar pra ele Pera aí Deixa eu perguntar lá no WhatsApp Ô Clésio Você é viado? Você é amiguinho? Gente, quando aparece Qualy Agora foi o Pipas O Pipas arrumou um amigo aí O Pipas vai voar Quando aparece no relatório Qualy Qualy Pronto Perguntou Annotizado Qualy Qualy É o rali que o cara abriu É o rali que o cara abriu Pronto Ô Ninho Foi Foi uma Para esconder aqui Que eu ia bater Olha o rali que o Pipas Olha o cara Olha o dedo Olha o outro Tira uma dúvida Tu dá o Toba O que é isso É o Clésio O outro Distribui Ô porro bruda Aí o outro Aí o outro responde Distribui Impresta Pronto Segurar o rali Essa porra de rali do Pipas O cara tem 34M Gente, cara Tem 34 Gente Segurar o que ali Estão segurando a rola do cara Gente Estão que estão hoje, cara Desperda Ô Tequinha Encerra a live aí É Eu vou silenciar o Discord aqui, galera Foi mal Desculpa Foi mal Foi mal Pronto Vocês não vão mais ouvir o Discord Até o Clésio ir dormir Já se vencei, hein? Ai, gente Olha o povo aqui no chat Cadê o povo falando besteira? Estão sentindo falta aí, ó Eu mutei vocês Já mandaram pra você Ele foi lá Ele foi lá na catchu De quem? Na catchu Na catchu Na catchu Na tequinha Você viu a figurinha nova? Dizendo que é uma bunda por cadeira Ah, já Já compartilhei Já compartilhei esse chique Já Meu Deus Gente, eu não acredito Que eu não tava mutada Eu não consigo acreditar Eu acho que o meu Discord Tem problema Você nunca tá mutada Não A questão A dúvida é que não quer calar o dia a noite, Tequinha Fez o cabelo O sol no Imperador Pois é Só o Imperador, gente Oxi Só pra visitar o Imperador Tem que fazer uma figurinha dela Hoje eu vou Santaria, acabaram Já? Mas já? Já As T4 acabaram Fui Honra, Lise Rapaz, eu ainda tô com um M e 300 E T4 aqui Só T4 Acho T5 Acho T5 Acho T5 Tão aqui Espera na porrada Caraca Dois vídeos de Declarou guerra Ah, não vou escondar mais merda nenhuma, não O Flávio Não, nesse reino não tem nada Mas já Qual o problema do Flávio? Não tem muito pra mudar, gente De reino? Tô cansado Ah, eu também tô Já tá Uma hora Ah, tá um Tá muito tempo Ué, mas a COI Que abriu o O Rally Ele devia estar Sem A T4, viu? Não, não sei, né? Será? Eu duvido não Eu não vou lá sondar Porque minha Minha fúria tá passando Eu vou tirar esse Rally Que está me marcando O Flávio tá sondando O Castelo Sim, mas ele não está Ele tá com o site errado De vez que tá sem a FI Eu só queria um líder Tá difícil Ah, pega o meu Passou um aqui agora Ah, não Aquele cara que eu solei Ah, esquece Tô de líder Esqueci Tô bem na cabeça, não Vou falar Vou parar de dar De dar aleatório, gente Não tem nada Nessa porcaria Qual é a guilda Que não pode bater No dois? Não vai bater No meus amigos Da BZW BZW Essa DL Pode bater na DL Aquela guilda do G1 As outras Eu não quero nem saber Tô falando BZW A BZW Não pegou nenhum forte Nada Não, eles são frios Estão com poucos membros Ah Mas essa BZW Não é uma guilda Que é da Família KW Que tem o Morphe O Gun Não Você tá confundindo Com a BZR, né BZR Não sei das quantas É, tô confundindo Com certeza Tem um cara 321M aqui No K2 Que eu acho Que dá certo Ah, não vou gastar Relocador, não Isso Pra quem bate de arco Agora tava bom Agora Eu tô achando engraçado Os caras agora Ficaram todos bons Pra arco Aí Eu não entendo Eu não entendo É pra quem bate de arco É pra quem bate de arco Gente Tem um cara de 24 Abre 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 É ele, né Eu não tenho O Copa já tá lá Tá, vamos lá Gente Deixa eu fazer uma pausa Pra mandar um salve Pra galera Que tá há maior tempão Aqui Mas olha Entenda Entenda Presta atenção O cara pega e bota no chat 24 Bom galera Deixa eu vir aqui Pra dar um salve Na galera Porque eu tô maior tempão E eu não consigo Porque a galera Que no discórdio Não dá Uma trégua, né Deixa eu mandar Então um salve Pra Trap Um salve especial Pro Vitor Que tá aqui Fazendo spam E reclamando Que o Morese É mais humilde Provavelmente é mesmo Porque eu quase não dou atenção Pra vocês Né É Deixa eu ver Deixa eu ver Um salve pro Wagner E E é só isso, gente Vou desmutar aqui Senão a galera Também vai brigar, né Fica difícil A gente dar salve Pra galera Com um monte de gente No discórdio Ao mesmo tempo Entendeu Mas é isso Um beijo Fui Deixa eu reativar aqui Senão a galera briga Que pobreza Mil? Por que você tá com mil? Eu acho que não entrou em rala Não, Fé Eu só entrei em dois Eu tô com vinte e dois Eu tô com trinta Eu só tô com oito Eu acho Deixa eu ver Não Você tem que Até que é possível Rapaz Isso daqui é a quantidade De linda e voltando Aqui Vou marcar onde é que eu tô Pra vocês Deve ser tudo Castelinho de pau Vou lá olhar Nossa Vai que não é É tudo dezesseis Tudo dezesseis É tudo Castelinho de pau É muito bichinho pelado Gente Tadinho Ah é A Xena gostou Esse O vinte centímetro Tá abrindo ralinha aonde É tudo peladinho O vinte centímetro Hã? O vinte centímetro Tá abrindo ralinha aonde Sei não Vamos ver Pra onde vai o ralinho dele Rapaz Ainda pode falar Não, né Que tá em live, né É Eu vou sair da frente Rolar nele Rolar nele Rolar nele Qual o ralinho Gente, cadê o ralinho dele? Pra onde tá indo? Calma, vamos já saber Será que é esse Cifrão aqui 167 Qual? Aqui no chat Acho que não Menino até Chaminhas agora Dessa atualização É mais Vibrante Gente Será que é o que? Olha o filho dele Voltando aqui No meio do caminho Tá rachando Tá de escudo O que o óbvio Tá xena Onde ele Zeratina 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 Ela tá saindo Tá É nele mesmo? Não Não, acredito Seu nome tá zerado A WG Vai queimar Vai queimar Vai queimar Bonito O cavalo O vídeo De não tratar de que? Tá um, viu? E ele tá recebendo Recurso Pra tentar segurar É cavalo Contra cavalo, viu? Aonde vocês estão Fuzendo, gente? Vou botar no chat Pera aí Olha o Lampião Lampião Quero pegar a carninha só Não, eu tô falando Que o pessoal Tá igual barata Lampião Lampião Esse cara não tem nada Não Tá em fúria Tá me dara Esse cara não tem nada Não Tem nem perigo Esse cara tem alguma coisa Tá adiante? Bom, galera Vou me multar de novo Pra dar um salve Pra galera Que tá entrando agora Um salve pro Gabriel Tom Se eu tenho medo De tacar trap solo Eu só ataco primeiro Sem líder Pra depois ir com líder Não adianta Vocês podem falar Que é medo Medo, sei lá Mas eu sou assim Só ataco com líder Depois que eu tacar Sem líder primeiro Eu nunca perdi líder Na verdade já perdi sim Já perdi líder Com uma trap solo E aprendi a lição E nunca mais ataquei Assim Vou tacar O cara pode ter 20 centímetros Mas ele tem tapete não Não É, o tapete dele Dá pra você dormir Dá pra no banheiro Voltar E o negócio tá indo Ou eles estão economizando Muito tapete mesmo Sei lá Nem tudo é tamanho Não, um minuto e quarenta Ainda pra chegar Sério? Pergunta se ele quer ajuda A gente vai na vida E acelera Ela tava com quarenta e dois Ai, vou mandar uma sede Quer ajuda pro tapete Pera aí Vou mandar uma sede pra ele Pagou Ih, botaram o guerreiro No global agora Experimentei não Experimentei Ô gente Agora que eu tenho O negócio aqui Nós estamos aqui Falando esse monte de besteira E o menino do Lampião Tá assistindo a live Da Tequim Ah não Paciência não É bom que ele fique Com o garoto esperto Gente, para Quem você acha Que o filho do Lampião Não sei Não sei quem puxou Não sei quem puxou Não tem paciência Ele é filho De macho Mandem a sede Por 20 centímetros Gente Eu te periceli Que precisa Ajuda com o tapete Pensei que Eu queria perguntar Se durava mais Que dois minutos Dômen da puta aí Declarou que guerra Só abrir guerra E alguém Guerreiro No guerreiro Ele tava no global Né Pega a soldagem dele Pra abrir assim Porque o guerreiro Não tem o poder Ele tem tropa Ele tacou Esse monte De castelo Aí E botaram ele No global Eles abrindo de verdade De verdade É, deve ser de verdade Mas por enquanto Não manda tropa Pro cara não Eu achei Estão mandando sim Ai que reino chato Gente Por que que tá vindo 50 minutos ainda Eu vou sair daqui Não, pior que a gente Sai daqui Vai pro outro Ah, eu quero mudar de reino Eu não aguento mais esse O pessoal já Já tacou Porque muita gente Não espera o reino não Virar não Amanhã vocês vão ver lá Onde que Vende que eu compro Eu não sei O que é recado de vocês Mas o meu está recado A cerveja Bolinha de bacalhau Pão de alho Nossa Picanha Qual a necessidade De jogar isso? Vou falar nisso Eu vou lá buscar Outra cerveja Eu vou levar Para pegar um café E olha lá Não, café não Um pedaço Perdeu o peso Do CCND Alguém está aqui Ainda no 638 Toma Espera aí Deixa eu responder aqui Desculpa Eu vou mudar de novo Galera Vou explicar aqui Para o Bruno Por que A minha comida Não diminui Eu tenho Um peitoral Do campeão Opa O peitoral Do campeão Dá manutenção Reduzida De 52% Aí eu uso Aqui ó Outra manutenção Reduzida Aqui ó De 50% Vai dar 102% Fazendo isso Eu fico Aqui ó Opa Comida Manutenção Por hora zero Então é como se Eu não queimasse comida Tá? É isso Esse pai Ah não é pra falar besteira? Eu ia brincar Eu não ia brincar não É pessoal Eu vou dar uma pausa Acabar de me embriagar aqui Cantar os parabéns aqui Pra vizinha aqui Daqui a pouco eu volto Mas nós parabéns pra ela Viu? Mas nós parabéns pra ela lá Tudo de bom Famicidade Diga ela Diga ela que Diga ela que um dia mais É sempre um dia menos Um ano a mais É sempre um ano a menos Eu esqueci de não 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 É mas 1212 lá Beleza Já já eu tô de volta aí Eu sei ó No caminho Não sei da cervejinha não Esse rapaz mesmo Gente cadê os alvos aí? Não é duvidar E aí Vamos ficar aqui mesmo Vamos olhar aqui Como é que tá aqui E esse 212 aqui? Que não queimou? Que a Não queimou? Que a Andressa mandou Ele ia tá com a coleta 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 Acabou de atacar a coleta É Ai cacilda Tá atacando Tá atacando a coleta lá Um full arcozão aqui Tá aqui Show de porra Vai vocês me tentarem Com essas porra Vamos lá Não cara É porque olha o set do cara O set do cara Vou mandar de longe Pode ser azul Não De longe Vai capricha Bora vai Cafa aí Agrupar de longe Pra ele não se assustar Calma aí Não agrupar não É sola É sola Fih É sola Sola Então vambora Já foram Já foram Já foi Já passa na Fih né Ah eu vou ser líder primeiro Porque eu só desço Pera aí Já queimou Eita Tinha nada Tinha nada Tá voltando a tropa dele A tropa dele matou Que tinha Olha ali De 212 pra 190 Opa tem tropa sim Gente Tem tropa sim Pegou Opa O outro lá tacou Não pegou nada não Olha Ave Maria As baratinhas Peguei o líder Já foi O cara não escondeu o líder não Peguei o líder Olha ele ali Ele tá em fúria ainda Já foi Eu peguei o líder dele Já zerou Já zerei Peguei o líder Ele não escondeu o líder não 177 Gente Que cara idiota Assim o guerreiro Vai 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 Segurando Não vai Como é que é O guerreiro Não tem Eu não vi tropa Indo pro cara não Vou reforçar aqui De T4 De T Cavalo Cavalo T2 Bora Aonde É o guerreiro Mas eu acho que eles vão cancelar Lampião Eu não vi tropa Eu só tinha um hino Reforçar com o que? Com o cav e o que? Estou reforçando cavalo T2 Eu só vi uma pessoa Mandando tropa Pergunta pra ele no chat Se tá indo alguma coisa O que que tá indo Já era Até pra reforçar O pessoal tá lotando É porque eu mandei 300 Já posso voltar Não reforça não Ele falou pra não reforçar? Não Falou Ele falou não reforça Falou não reforça Vou reforçar com um só Pra poder achar que Ó tem um F Cifrão A Aqui Bem pertinho 255 Cadê? Vou mandar aqui no chat Não bota no chat não Fala aqui Não no chat não É 296 582 582 582 Cola na Andressa Que a Andressa Manda alvos bons Quem de vocês quer abrir? Quem de vocês quer abrir? 256 582 296 582 296 Você vai abrir ou eu abro? Até quem abre? Quem que abre? Calma aí que eu tô conversando Com os 20 centímetros Dá licença Vai que os 20 centímetros É bom Você tá conversando demais Não é pra solar não É pra abrir ali Oi filho Oi O que foi? Não tem nada aí não Pode solar que queima O que que você tá sentindo? O que? Olha essa trilha bonita Ficou bonita Olha essa sobrancelha Ele escreveu assim ó Foi usado mil tapetes Essa semana Então obrigado Ele respondeu pra mim Tá vazio Opa 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 Será que tem tropa Cadê? Cadê? Fala a localização Lá no Forte do Céu Tal do Legionário Setezinho azul Vamos pra Fua Infantaria Pode ser fake também Pode ser fake também Esse set né Sei lá Só quem tem set de fake Sou eu e o Yuda Vai lá Nem tô usando o meu Abre aí Fua Inf Aonde? Esse aqui ó Tá no chat 4, 3, 2, 5, 2, 4 Esse aí foi o que eu abri Ele... O que que aconteceu com esse aí? Ele escudou Ele escudou Ele escudou Como é que ele descobriu? Ele não tá no Forte não Não, não tá em Fúria não Esse aí foi o que ele monta o tapete e ele escudou Ele escudou Ele não tá no Forte não Tânia, 20 centímetros em 2 minutos Dá tempo? Pergunta Andressa aí Eu ia falar O que é eu? Dá tempo Andressa? Espera, espera Porque tudo aí Na questão pornográfica Cita o meu nome Não, não é Não, não falei pornografia Quem falou pornografia aqui? Vindo da Xena Tudo pornográfico Falei pornografia Eu só perguntei Se 20 centímetros em 2 minutos Se dá tempo Garota de pornô E eu... Ah, vai te catar Vai Xena Isso daí eu não sei De onde que classe tirou Não tem o que fazer da vida Mas dá ou não dá? 20 centímetros em 2 minutos É... Porra, 2 minutos Gente, eu vou mutar essa live Eu prefiro... Não, deixa lá Depende da intensidade Depende, mas... Porra, acabou Tem que ser do bom, viu Pô, mãozão Aí... Pô, reita Gente, eu tenho que arrumar A mala do meu filho Pô, mãozão Aí caprichado mesmo 40 minutos ainda Gente, não aguento mais Quer bater no outro? Eu tenho 3 minutos de furo aqui Não, vamos esperar Que tava dando pontão no mar Mas sei lá É, vou esperar passar a flor Nossa, velho Tem uns caras encostados aqui na base Só esperando o povo tirar pra mandar Como assim? Falconer Tá aqui quietinho na base Foi um cara tirar e mandou É, exatamente Tava só esperando alguém tirar Vamos embora pegar o relatório dele E mandar pro Vicentino Meu Deus Eu não tenho trava pra nenhum forte ainda Nem forte nem base Mas vem cá Esse 20 centímetros é brasileiro? Não Não Chinês Mentiroso Chinês 20 centímetros? Mentiroso, né? Deixa eu mandar uma mensagem ali pra ele Tem alguém com muito eco Eco Muito eco Aqui não tá Porque eu mutei alguém Deixa eu ver como é que tá Porque tem gente mutada aqui no meu É o Renatão Ah, o Renatão tá Eu baixei o som dele Eu não mutei não Mas baixei o som O Renatão tá mutado no meu Parou É Quem foi? Foi ele Se mancou, né, bichão? É Não, voltou É ele mesmo É tu mesmo, viado É porque você tá com eco grande Não, pede pro Lobinho Ele Ele me ajudou Dá um retorno É Gente, eu comecei Com um bilhão Seiscentos e oito Se não me engano Já perdi mais de 10 M de poder Não fez tropa, Tia? Fiz tropa Você fez tropa, Pathy, hoje? Fiz 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 Fazer, né? Eu fiz e meu arco já foi Tequinha, quem é essa voz doce no Discord? Eu acho que é a voz da Andressa Tô perguntando aqui na live Não, não é a minha, não A voz doce é a minha Ah, é a do Lampião A doce é a doce, a doce é a minha Doce, doce É uma voz de estilo calanguinha do sertão A tua é venenosa É isso Boa noite, gente Tudo bem com vocês? Aparece a genérica Boa noite Boa noite, genérica Boa noite Aqui é igual a farmácia do trabalhador Aqui é igual a farmácia do trabalhador, Pathy Tem o vestimário e tem o genérico Então, no caso, ela disse que eu sou genérica É Isso, mete o rodo na genérica Nossa, já vão falar mal de mim Acabei de me dar Não A bichinha tava tirando dúvida hoje, rapaz Você, então, adora tirar dúvida, né, Lampião? Eu tiro todas Todas nada Não vou deixar ninguém com dúvida Todas nada Eu não perguntei Então, pode dizer que eu não tiro Peraí que eu vou no seu PV, rapidinho Olha só Só faltou eu Opa Opa Minha filha Minha filha Se você soubesse da Patrícia Como que ela tá Você não reconhece mais essa pessoa, não Ai, meu Deus do céu Eu tenho que conversar com Com o Marcelo Tá ali, jogando pingue-pongue Não é? Não Eu tenho que ser pra pingue-pongue Eu tenho que ser pra pingue-pongue Ai, meu Deus Vamos todos no pingue-pongue Será que eu tô no besteiro aqui? Fica quieto Ela só me defama, você não tá vendo? Desculpa, que você se auto Não é papo você não Tá doido? Tá muito Ó, esse é de que tá falando Falando muito com a Cris Ah, vai Mas tudo é eu, gente Ai, ai E aí, vamos mudar de reino Ou vai esperar esses 35 minutos? Você vai esperar a fúria passar Vai pra qual? Vai pra qual? Dois? Eu vou bater nos brasileiros Nos brasileiros amigos da técnica Sabe onde quero bater? Ele vai bater lá Eu derrubo ele na conta dele Hoje Onde é? Nós vamos bater em outra Cara, eu queria achar um forte cheio Pra gente bater no forte A base do nosso reino deve estar notada Tá cheio do CSF em volta É o reino que a gente tá meio Não, pode ligar isso aí Eu sei no 28 Eu esqueço Passa o tremeiro na porra do reino Esqueço não do reino É CSF que tá É o Dory É o Dory lá É o velha Dory Mas esse cara é mais zangado comigo, véi Ele mandou, ele mandou, ele mandou Ele mandou o Megalava em mim É culpa minha Megalava nele todo dia Ele mandou o Megalava em mim Eu tava com sete Eu botei o sete E no costume Eu mudei a armadura Eu não tava com comida Não tava com comida Mudei só a armadura Só por costume, né? E fica aí Aí mandou o Megalava Você avisou Eu peguei Entrei na conta Ele tinha comida Tinha 5M de comida 6M de comida Aí mandei mensagem pra eles Ih, bichão Perdeu 140k de gema Aí ele, por quê? Porque eu não tava segurando comida Eu no costume troquei os sete E esqueci Não, mas o Megalava é baratinho Megalava é baratinho? É, Megalava é mil Tá bom, então tranquilo Não gasta nada Tá bom, então Deixa ele mandar Pensei que era 140k de gema Megalava não usa não É porque ele que segura O comida E eu mando o Megalava nele De manhã e de tarde Pô, tu é ruim, hein, velho É claro É, meu coração peludo Povo ruim Deus bem, pra não atacar Pede a localização do pessoal aí Pra gente Não Não, a gente avisa ele Quem é que vai Ele segura o Rali Agora tem que soltar o Liga depois Mas que coração generoso Solta o Rali E a gente vai testar, brincar Só não vale ser igual Aquele ontem do Morese O do Morese o cara enganou ele Enganou O cara enganou ele O cara Ah, mas que brincar Não trocava Ficaram trocando Aí tava trocando lá Tem um, tem um Tem um, tem um O cara com um M de tropa lá Um M500 E o Morese lá Mandando tropa do cara Atacando o cara Bom Meu amor Bicho, a galera Nunca tá Normal Nós batemos Um Rali nesse reino aqui Até falar chique Olha, gente Eu quero saber Eu não vou mais entrar em furo Eu tô esperando Que quietinha Eu também tô esperando 5 minutos e 3 segundos Ah, não Eu tô sondando Todo mundo ainda Vai ficar com o tráqueiro É bom Deixa sondar Que aí no valor tá rápido Do jornalismo Manda todo mundo entrar em furo A gente vai mudar de renda Vou migrar lá Vai Vai Pra onde? Pro 2 Pro 2 Pega a B aí Já pode ir pra onde? Olha, a Lina tá aqui Ih, Lampião Essa é ruim Cadê? Comida queimando aonde É ruim de bater Eu já briguei com essa mulher Aliás, eu já apanhei de essa mulher Mulher de mulher é bom, velho Mulher de mulher é bom demais 3 bi? É doida Mas quando você pega a mulher assim Pra bater em você É bom, velho Essa aí é bom Que bate tanto Que você morre Você nem vê 125 estrela no castelo Pensei que era Qual é o máximo? 132, né? Não 125 É o máximo 125 Nós vamos brigar base com ela, né? Acho que não, né? Vocês estão muito mole, velho Pra quê? Brigar com a base com eles Eu e deixar a gente quieto Eles estão muito mole Gostam da pontaria Essa manhã tem uma conta secundária Que tava lá no 189 Quando eu tava lá A segunda tem quatro estrela Você ia ter 20? Não, tem umas 40 É doida É 40 É mais do que eu Chena Chena aí? Dormiu Deve estar dormindo mesmo Dormiu Bora Dormiu Calma O cacete que não dorme O cacete que não dorme O cacete que só dorme Depois de usado Mais tarde Lampião Lampião Eu acho que você conseguiu um feito Na vida da Tânia É Nem eu e nem a Paty Estamos conseguindo acreditar Verdade Você, Romildo Conseguiu fazer a Chena virar hétero Olha aí É isso Não, e olha que Ontem a recepção dela Bela no Discord Foi assim Lampião Meu gostoso Você tá aqui Eu vou até falar baixo Aqui É só falsidade O saco não tá dolorido, não? Você fala o que? Epa Realmente Essa pergunta foi decente Porque olha Realmente Olha o que Tanto que Essa mulher baba Pra você Ah É meu xodão Não Era meu xodão Não Mentira Mentira Não é só isso não Tudo dela Ela fala Não, tudo ela Lampião é macho Lampião tem cara de macho Lampião é macho Deus me conserve assim Deus me conserve assim Na boca Você não viu que ela passeou? Você não viu que ela passeou? Deu dois minutos Dois minutos É lá Tadinho Você tá muito falso Só quer tá lá No ketchup Tadinho 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 Tá em live Viu É ativo Eita Tá em live Eu falando Saco Então Deus Não sai de presente Falando Não sai de presente Falando Saco Lampião Ainda Tem problema Tem saco Não tá nem perto Do Natal Tá sim Passou agora Foi em dezembro Meu pai ama E o Gubara Vamos lá Tá mais perto Do que longe Vem cá Vem cá Vem cá O cabrão O cabrão tem que ser Muito macho 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 Tem que ficar com a boate E olhar tudo aquilo ali Não dá nem um pingo De rotada É meu pai de macho É macho até debaixo de outro macho É macho até debaixo de outro macho Não Mas não Quem que foi para a boate gay? Lampião 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 foi Eu levei o lobinho A uma boate gay Não foi o lobinho que me levou Eu que levei o lobinho Para a boate gay Que boate gay que vocês foram? A Woods 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 é o nome? Woods 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 não é uma boate gay Não é uma boate gay? Tá vendo, pessoal? Vocês dizem que a boate é gay Não é gay Não Tinha gay lá Mas não era gay Em São Paulo Vocês estão falando? É É Rapaz, se ali Se ali Não Vamos lá Se ali não for boate gay Eu preciso Eu tenho que apanhar 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 Gente, vamos lá Eu só vou dar uma mutada aqui No Discord da galera Esperar esfriar um pouco O assunto E daqui a pouquinho Eu volto com o Discord Tá, gente? Não vai rolar Não dá O negócio ficou agora Bem quente por aqui Tá, gente? Tá, gente? Obrigado. Gente, vamos migrar? Ih, vou ficar por aqui mesmo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto